No sábado, o Grêmio voltou a somar três pontos no Campeonato Brasileiro. Na Arena, os reservas de Renato venceram o Atlético Paranaense com destaque para a recuperação de Luan. Mesmo focado na Libertadores da América, o Grêmio precisava de recuperação no Campeonato Brasileiro. Por isso, a equipe começou em cima do Atlético Paranaense. A pressão deu resultado e, no erro da defesa, Luan não perdoou. Com o gol, o camisa 7 ultrapassou o técnico Renato Portaluppi na artilharia histórica do Tricolor. Já o início do segundo tempo foi o oposto do primeiro. Com a bobeira da zaga do Grêmio, o Furacão buscou empate nos pés de Rony. A reação não demorou e, após belo lançamento de Luan, Galhardo encontrou Tassiano para botar o Grêmio na frente do placar. Em sua primeira jogada, Patrick sofreu pênalti e parecia que o Grêmio iria resolver a partida. Depois de muito debate, Tardelli foi para a bola, mas desperdiçou a cobrança. Apesar do erro, o Grêmio segurou a vantagem e garantiu mais três pontos no Brasileirão. E com a missão cumprida no final de semana, o Grêmio agora pensa na reviravolta da Libertadores da América. Nesta terça-feira, o desafio é em São Paulo contra o Palmeiras e só a vitória interessa ao Tricolor. E o Tricolor já viajou para a capital paulista. Bruno Cortes, recuperado de problema físico, reforça o Grêmio diante do Palmeiras. Com isso, Renato Portaluppi deve repetir a escalação que começou o jogo de ida na Arena. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho